Nossa, gente! Eu tô de baixo do negócio! Ai, chega! Vai pra lá um pouquinho, pode ir! Gente, o passeio aqui também, ó, 50 reais, quem quiser vir também, ó, muito bom, ó, lugar maravilhoso, ó! Delícia! Tá aí em que eu tô, hein, gente! Uhul, bora! Ai, gente, que delícia! Olha! Uhul! Uhul! Tchau, tchau! Tá gravando Gente, será que eu consigo? Nossa, eu morri, ó O que tem aqui dentro? Uhul, ai que delícia Uhul Nossa, gente Eu tô debaixo do negócio Ai, chega Vai pra lá um pouquinho Pode ir Não, moço, vou morrer Pode ir, eu tô do lado aqui Pode soltar Não, solto nada Solta, mulher Solta e fica, olha pra você ver Fica suave, fica de boa Vai, Ju Fica de boa Depois eu vou ter que tirar as vozes aqui Ai, meu Deus Ai, tô morrendo de medo Ai, que delícia Nossa, que água gostosa Tá vendo como tá mudando o conceito Chega, moço, agora Me sobe agora Olha, gente Tô aqui bem parada Esse meio Olha que delícia Ó Ó, muito medrosa, gente Mas é um passeio maravilhoso Eu, olha Indico todo mundo vir Se divertir Como eu falei É 50 reais Vocês veem, ó Qual que é o seu nome? O nome do moço é Antônio, ó Ele tá aqui, ó Ele passei da hora, gente Eu faço umas manobras doidas Quase que eu caio Mas é muito bom E é isso, gente É isso, gente O que é isso?